Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretaria de Estado, antes de colocar algumas questões sobre o ciclo deletado da Madeira, gostaria de aproveitar aqui a oportunidade também para assinalar aqui no Parlamento a importância da primeira força totalmente constituída e preparada na Madeira após a mobilização para o ultramar. O oitavo contingente nacional é composto por 30 militares que já se encontram neste momento no Iraque, na Base Baixo Maia. Sr. Ministro, como também é do seu conhecimento, a Madeira foi assolada por incêndios de grandes proporções em Agosto de 2016. De acordo com o Orçamento de Estado para 2019, o Governo da República continua a ser o mero promotor dos meios aéreos disponibilizados à região autónoma da Madeira, continuando a obrigar o Governo Regional a pagar pela sua disponibilização naquele arquipélago. Sr. Ministro, com a passagem para o Ministério da Defesa do Combate aos Incêndios, não há qualquer justificação, nem é tão pouco aceitável que a Madeira fique de fora do todo, fique de fora da estratégia nacional e da operação de combate a incêndios pela Força Aérea. Gostaria de colocar algumas questões, Sr. Ministro, como está pensada a operação de combate a incêndios na Madeira através da Força Aérea? Estão ou não previstos reforços de meios para a Madeira e a afetação de uma aeronave a tempo inteiro para a região a partir de 2019? E será finalmente ou não a defesa e o Governo da República a assumir os custos da referida operação na Madeira? Para terminar, também o assunto tem vindo a ser recorrente aqui nesta Câmara e não é novo, gostaríamos também de saber qual é que é o ponto de situação da resolução do sistema de comunicações do radar militar do Pico do Areiro na Madeira. Obrigada.